E a gente abre a edição de hoje falando do dia mundial da imunização. E aproveita a data para dar um alerta. As vacinas são importantíssimas para a saúde da população. É preciso manter a vacinação em dia para evitar doenças que podem matar, como a febre amarela e tantas outras. Os especialistas garantem que os benefícios das vacinas são maiores que os riscos de reações. Quem já tomou vacina garante a importância dela. Acho que porque muitas doenças já passaram, antigamente tinham muito mais doenças, hoje a probabilidade é bem pequena por causa dessa vacinação. Até estou aqui hoje para fazer a vacinação, porque estava com as vacinas atrasadas, e hoje vim botar em dia elas aí. Muito importante, eu não deixo de tomar, todos os anos eu tomo. Está sempre em dia, no dia certinho a gente não perde a data. As vacinas trouxeram impactos diretos na redução de mortes, principalmente nos casos de doenças infecciosas, como sarampo e coqueluche. Mais recentemente, a febre amarela também voltou a preocupar a população. Por isso, a importância de sempre se vacinar. A nossa vacinação é uma vacinação segura, é uma vacinação que apresenta uma excelente eficácia no resultado, na cobertura, e as pessoas podem ficar tranquilas, porque todas as vacinas são testadas antes, são aprovadas pelos órgãos, pela Organização Mundial de Saúde, antes de ser ofertada à nossa população. O principal componente das vacinas que pode causar reação alérgica é o ovo, mas os especialistas garantem que os benefícios da vacinação superam as chances de reações graves. Existem algumas vacinas, então, que as pessoas que são alérgicas a ovo precisam de uma orientação médica, passar pelo médico antes, antes de receber, então, a dose da vacina. As vacinas estão disponíveis sem qualquer unidade básica de saúde. O alerta é sempre se manter prevenido. Além de ser segura, a vacina é o principal meio de prevenção que nós temos disponível hoje e é de graça. Bom, nos últimos tempos tem circulado aí uma série de informações na internet dizendo que vacinas fazem mal, que prejudicam a saúde, mas é importante deixar claro, gente, que são informações falsas, viu? São as fake news que a gente combate tanto, né? Não acredite nesses sites, nessas correntes que as pessoas passam aí pelo WhatsApp. Procure sempre um médico, um pediatra, que ele vai explicar que as vacinas salvam vidas. É muito sério isso, gente. É preciso ficar atento. Obrigado.